Destaque planejado de volta pra nossa alegria, né Nabson? Com certeza! Olha, a Destaque está aqui prontinha, com o showroom perfeito pra você vir visitar a loja e claro, uma empresa idônea, como você sempre diz. Com certeza! O dono da loja é o mesmo dono da fábrica. Fábrica pertinho daqui, Gabi, há 10 minutos aqui da Timóteo Penteado. Gente, fabricação própria, você pode ir até visitar se você quiser. Ó, tudo garantido, 100% MDF, qualidade. Com certeza! Ó, a prova disso é que nós temos 90% dos clientes por indicação. Olha, e não tem reclamação em nenhum lugar. Pode consultar, não temos nada de reclamação. E tem também brinde, que eu tô sabendo. Olha, isso não tava na pauta, mas nós vamos colocar agora. Se você vir aqui, Nabson, eu vou comprar só o dormitório, você vai ganhar o colchão. Ganha. Eu vou comprar só a cozinha, vai ganhar o granito na covete ubatuba. Gente, a Destaque sempre surpreendendo a gente, você tá esperando o quê? Comprou ainda, ganha brinde. Comprou, ganha outro brinde. Ó, é só correr pra cá, né Nabson? Com certeza! E olha, qualidade na montagem, no atendimento, em tudo. Flexível na negociação, então ó, não pode perder tempo. Corre pra cá. E em quanto tempo fica prontinho em casa? 30 dias corridos. Maravilha, gente! É o que você precisa. Corre já pra Destaque Planejados, que fica onde? Na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546, com o telefone facinho, 4963-4701 e na rua Dom João Batista Gonzaga, Jardim Gracinda, Guarulhos, com o telefone 4962-4700. É Destaque Planejados fazendo a nossa alegria. Vem pra cá! Corre! Corre!